Música Vem como um ladrão, presidido pelos seus sinais e vem vem pra destruir tudo aquilo que o homem plantou Vem como um ladrão, acredite se você quiser, como é bom saber o dia do juízo final Vem como um ladrão, acredite se você quiser, mas sei que também meu sempre estará ao meu lado a lutar Seja ele quem for, seja ela qualquer, sempre vai te ajudar No amor Dos baixos, gelo Então passe a saber Vem como um ladrão, presidido pelos seus sinais e vem vem pra destruir tudo aquilo que o homem plantou Vem como um ladrão, acredite se você quiser, mas sei que também meu sempre estará ao meu lado a lutar Seja ele quem for, seja ela qualquer, sempre vai te ajudar Seja ele quem for, seja ela qualquer, sempre vai te ajudar E se você quiser, mas sei que também meu sempre estará ao meu lado a lutar Ainda tem.